E aí, gente boa! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo-resposta. Um irmãozinho perguntou nos comentários, aquele texto de Mateus, no capítulo 5, no decículo 42, que vai dizer assim, Mateus 5, 42. Dá a quem te pedir, e não te desvias daquele que quiser que lhe emprestes. Mas, este texto está sendo replicado aqui em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 34. Olha o que Jesus vai dizer. E se emprestardes àqueles de quem espera tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. E aí ele vai concluir essa parte dizendo, Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, vamos entender esse texto aqui. Será que Jesus está dizendo que você deve emprestar simplesmente, estou te emprestando aqui, dois mil reais, cara, vai com Deus, vai. Será que é isso? Esse é o contexto de que Jesus está ensinando que você deve emprestar um dinheiro para alguém e não cobre nada dessa pessoa. aí de você, se você cobrar, você não está sendo uma pessoa misericordiosa. Bom, vamos contextualizar. Você sabe que na lei é proibido a prática da usura. O que é isso? Você cobrar juros ao emprestar o dinheiro. Contudo, lá entre os romanos, se cobrava um juro altíssimo, inclusive, chegava até 48% de juros, segundo a lei romana. E o que que os fazendeiros, os agricultores, os pobres, o que que eles faziam? Eles pediam aos grandes, aos poderosos, dinheiro emprestado. Sendo que tem um detalhe aí. A cada sete anos, se perdoa as dívidas. Você sabe disso. A cada sete anos, havia o perdão das dívidas. Então, o que que eles, malandramente, o que que eles faziam? Eles, quando chegava próximo do ano do perdão das dívidas, eles falavam assim, olha, eu vou te emprestar, hein? Mas eu quero que você se comprometa comigo, que mais na frente você vai reembolsar. Ou seja, eles usavam, de uma tática, eles usavam, né, de uma malandragem, para poder, é, fazer com que a lei fosse burlada. A lei do perdão fosse burlada. Ou seja, eles queriam emprestar o dinheiro, né, mas, independente do ano do perdão ou não, você tem que me dar, meu chapa. Né, você vai ter que me dar. Aí, nesse sentido, eu vou concordar com você de emprestar o dinheiro. Eles faziam essa malandragem. E esse tipo de malandragem fez com que Jesus, ele falasse isso. Fez com que Jesus, ele tivesse essa atitude de falar exatamente isso, amar e pôs os vossos inimigos e fazer bem e emprestar sem nada esperar. Porque, isso é a atitude dos pecadores. Porque os pecadores não têm o ano do perdão. Os pecadores, eles não têm nada disso. Os pecadores, simplesmente, eles dão e sempre vão esperar de volta. Vocês não. Vocês vão emprestar. Se chegar o ano do perdão, perdoa essa dívida. E aí, o que vai acontecer é que eu vou ser o seu provisor. Eu vou estar provendo para você. Né, por isso que fala, ser depois de misericordiosos, como também o vosso pai é misericordioso. Se você for misericordioso com aquela pessoa, Deus será misericordioso com você. E aí ele diz, grande será o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para coisas gratos e maus. Então, você vê que Jesus, ele está falando aqui de uma atitude onde você, literalmente, você descansa em Deus. Você vai, né, fazer aquele, vai emprestar o dinheiro para aquela pessoa que estava precisando daquele dinheiro. e aí chegou o ano do perdão, perdoa a dívida. Né, e se você perdoar a dívida, se você não for lá cobrar, aí vai ser um filho do Altíssimo, grande vai ser o seu galardão, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é benigno. Com todo mundo, o que dirá com esse que tem essa prática de amor, porque o que que é a pessoa, ela recebeu o perdão, das dívidas, é a benignidade de Deus para com aquela, livrar aquela pessoa, libertar aquela pessoa, né, daquela dívida. Só que os camaradas não queriam, eles queriam o dinheiro, era o dinheiro, o negócio dele é o dinheiro, não era a prática do amor. É por isso que ele fala aqui, ó, é, amar, ele vai falar sobre o amor, e vai dizer, se você empresta e você quer receber de volta, qual é a recompensa que você vai ter? Não vai ter recompensa nenhuma. Porque você está agindo igual um gentil, um publicano, um pecador, que faz as coisas confiando nessas coisas dessa terra, ao invés de confiar em Deus, ao invés de esperar em Deus. Então, esse texto, ele está falando aqui para um período em que existia o perdão das dívidas. e quando se aproximava o dia do perdão das dívidas, eles não queriam emprestar, porque não queriam receber de volta, eles não iriam receber de volta. E se emprestasse, tinha que confirmar que iria reembolsá-lo. Aí Jesus vem e começa a fazer essa crítica aí. Então, contextualizando, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 42, e Lucas, capítulo 6, versículo 34, ao 35, vai falar exatamente sobre isso. A maneira como você vai emprestar é para ajudar e não pensando em ficar recebendo ele de volta. Esse é o princípio que Deus está estabelecendo ali desde da lei de Moisés. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus. Amém.